A cidade toda acompanhou um momento muito tenso na sua vida que foi a Covid. Você foi acometido pela doença de forma grave, não é Rogério? É, logo no início do Covid, o Covid parece que iniciou em março de 2020, eu peguei o Covid, foi dia 3 de julho e passei por momentos muito difíceis. A cidade toda sabe, orou muito por mim, sou muito grato a todos pelas orações, por Deus me ter trago de volta, foram seis meses, três intubações, uma parada cardíaca, eu me vi do outro lado da vida umas duas vezes para três, foi um período muito difícil. Mas hoje, assim, estou muito feliz com a volta, Deus me reconstruiu mais perfeito do que eu era, estou muito mais feliz do que antes. O que passa na cabeça num momento assim, Rogério? Raquel, hoje eu vivo gratidão. Sabe, eu quando vou tomar banho, eu olhando para a água, deixando a água escorrer na minha cabeça, eu falo, meu Deus, que bom. Eu fiquei seis meses sem tomar banho, só tomando banho de pano molhado. Então, assim, tudo que acontece na minha vida hoje eu agradeço, é só gratidão. Por isso, hoje eu estou praticamente sem vaidade financeira, vaidade política, não. Eu quero realmente é servir. E eu deixei o ter, deixei ter para ser. Essa é a minha vontade hoje. Bonito e forte, né, Rogério? E, Rogério, você sempre foi uma pessoa de fé? Ou esse momento, assim, trouxe também uma outra visão? Sempre fui uma pessoa de fé, principalmente por ter uma mãe, um pai, eu não diria santo, mas que busca até a santidade. São pessoas totalmente voltadas para Deus. Mas que a doença me fez crescer muito na fé, isso não tem como eu negar. Realmente, eu cresci muito na fé durante a doença. Eu gostaria até de citar, quando, nos momentos difíceis, eu pedi muito à Nossa Senhora para passar na frente e me ajudar. Porque, realmente, eu estava sem força. E, dia 27 do 7 de 2020, num dia muito sofrido, eu fiz uma intenção com Deus. Eu falei, meu Deus, a partir de agora, eu quero misturar o meu sangue no seu sangue. E, quando eu fiz isso, foi muito forte. É uma coisa que mexeu comigo muito. E eu senti a aceitação de Jesus aceitar meu sangue misturado no dele. Porque, quando mais eu passei aperto, antes eu pedia à Nossa Senhora para passar à frente. Mas, quando eu passava aperto demais, eu falei, Jesus, não esqueça que meu sangue está misturado junto ao seu. E isso me tranquilizava muito. Então, assim, é um apoio sobrenatural, é uma coisa muito pessoal. Não dá para te explicar, realmente, essa energia boa, essa força. Mas, Deus sabe o que eu estou falando, sabe o que Ele me ajudou a eu estar vivo aqui hoje. Eu cheguei, por duas vezes, a falar, meu Deus, se eu estiver salvo, pode me levar. Eu já estou feliz. Eu estou satisfeito. Isso num momento, assim, de dor, de desespero? Mais de desespero. Porque o proprietário do hospital chega e fala, o senhor, Roger, o senhor está tudo bem, tudo bem. Então, o senhor fica tranquilo, daqui a três meses o senhor vai sair. Nossa, três meses? Eu achava três dias muito. Então, era uma ansiedade terrível. Eu tomava muito remédio para a ansiedade. E, todo dia, eu via aquela parede branca na minha frente. Foram seis meses, quatro meses e meio, eu fiquei prostrado. Eu não mexia nada. Aí, com quatro meses e meio, eu comecei uma fisioterapia. Eu tive que aprender a andar novamente. Eu não conseguia parar em pé. Eu tenho a sorte de ter uma irmã, a Raquel, que é fisioterapeuta. Uma das melhores que eu conheço. Não é só por ser irmã, mas é uma das primeiras que formou aqui na cidade. E a Raquel me ensinou a andar novamente, dar o primeiro passo. Me deu sustentabilidade. Eu falei, Roger, eu te garanto que você não cai. Eu tinha muito medo. Aí, eu dei o primeiro passo. A mãe chegava com a cadeira de rodas e punha atrás. Aí, a nossa meta agora é três passos. Durante a semana, eu fiquei dando dois, três passos. Nossa, que louco. Então, foi assim, foi tudo de novo. Perdeu a voz também, né? Perdi a voz. Eu fiquei seis meses sem falar. A prega vocal esquerda paralisou. E eu só falava soprado. Aí, quando eu voltei, eu voltei a Caratinga. Fiquei uns 15 dias e voltei a Belo Horizonte para operar a garganta. Interessante que, na operação, o médico me falou, Rogério, você vai acordar na hora que eu te chamar para você testar a sua voz. Eu achei bacana. E, quando eu cheguei para o operário, tinha umas 15 pessoas, médicos. E eu até assustei, porque eu já não queria mais voltar em hospital. Mas eu tive que voltar para voltar a falar. E, no momento que ele me acordou, ele falou, Rogério, fala o seu nome. Aí, eu falei, Rogério e tal. Falei, doutor, não é essa a voz. Você coloca pelo menos uma voz de homem aí, pô. Aí, ele falou, não, tranquilo. Aí, colocou outra voz lá. Eu falei meu nome. Falei, não é. Doutor, vamos aproveitar. Vamos colocar uma voz forte aí. Aí, ele colocou. E, quando, na terceira vez, ele pediu para eu falar meu nome, na hora que eu falei Rogério, eu ouvia minha voz. Aí, eu cantei uma música do Fagner, que eu até brinquei. E, aquela música, sei que aí dentro ainda mora um pedacinho de mim. Quando eu cantei, todo mundo aplaudiu. Foi muito gostoso. Eu ouvia minha voz de volta. Mas é cantor também, Rogério? Não, não sou. Eu só brinco, só brinco.